O que é isso aqui? Maribono É maribono, sai daí É o que? É maribono, sai daí que é perigoso esse bicho É perigoso? É Não, sério é mesmo? É perigoso, é maribono Ah gente, eu estava aqui É não, é maribono mesmo? É maribono, ele dá uma faculdade tão danada no caba E tu não tinha visto não? Tinha não, não tinha visto não Eu estava aqui, cheguei aqui gente Então me chamou a atenção, vim aqui fazer esse vídeo E mostrei, ele disse que não tinha visto Que ele disse, sai daqui que o bicho é perigoso E é assim? É perigoso, é Olha só gente Você é maribono? É maribono Como é que ele vem? Mas faz mel ou não? Faz não Eu não sei se faz ou não E é muito, não é? Muito, é muito Do outro lado aqui, olha É Meu amigo, eu estou bem pertinho dele, olha assim Dá uma ferroa dele, é grande? É melhor eu sair daqui, né? Ele mandou eu sair daqui porque ele conhece Eu não sabia que isso era maribono Eu não conheço não, viu? É maribono E foi Essa que ele passou aí, né? Esse tempo que ele morava lá perto do Padilha Agora estou morando ali